E aí, meus amigos, beleza? Beleza? Vamos desligar um pouco o fazedor de barulho. Porra, eu tô chegando, cara. Eu tô chegando num tempo que todo barulhinho me irrita, ok? Eu não sei se é dos problemas do dia a dia, das coisas que a gente tem que fazer mesmo, entende? E quando as coisas começam a não dar certo, ok? Aí começa a se tornar irritante alguns certos de som. Por exemplo, aqui na G, eu trabalho com recuperação de tape deck. Então, algumas fitas que eu ganho de outros amigos, que me mandam de presente, a maioria quase vem música clássica. Então, eu tô começando a ouvir música clássica. E é uma coisa que eu achava muito careta, da parte do meu pai, mas meu pai ainda continua ouvindo música clássica. Agora, ele adora ver André Rie, né? No YouTube. Aí, volta o e-mail, eu assisto junto com ele, ok? Mas aqui, o que é isso na minha mão aqui? Isso daqui é uma unidade tanque final do Sasuí G7700. Eu já fiz a colocação dos transistores, ok? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, ok? Quatro pares. 52, 0, 0, 1942. 52, 0, 0, 1943. 52, 0, 0, 1943. E 52, 0, 0, 1943. Por que esses pares aqui, casados? Tá? É porque eu tenho aqui, tá? É... Um amplificador auxiliar do outro, ok? Ele é casado entre bases aqui, um resistor de 47, que liga lá no emissor do drive, ok? Então, o drive, praticamente, ele é de um watt e meio. Então, entra aqui nessas bases aqui, 750 miliwatt, ok? Que, pelo ganho, ele vai ter a... A mágica da multiplicação, né? Vezes amperagem, vezes voltagem lá da fonte. Se eu tirar esses dois pares e deixar nesse daqui, vai funcionar? Vai, não tenha dúvida. Só que o dump factor vai cair, ok? Vai cair na ordem de 50%, né? E ele vai distorcer. Aí você fala, pô, mas minha fonte tem 400 watts, tem 70 volts, né? É um pancadão a fonte. É um transformador, é um bagulho desse tamanho, entende? Então, tem fonte, tem tudo, mas por que satura? Porque é do dump factor. Então, eles são ligados em pares. Eu tenho um conjunto aqui, que é ligado nesse outro conjunto, ok? Estou procurando, como é a primeira vez que eu estou pegando o G7700, eu já estou acostumado, por causa de outros amigos trouxeram para mim, o G3300, o G3500, o G4700, né? E ele, eu já estou, assim, acostumado pela disponibilização dos componentes. Só que esse G7700, ele veio com um problema aqui. O cliente entrou com esse equipamento, porque ele comprou, ele não é primeiro dono, ele é o segundo dono do aparelho, e ele pediu um recapeamento. Quando eu olhei, ele já tinha uma placa, eu não sei como aquilo ali funcionava. Era só dois transistos por canal, né? Já vinha lá do drive final, o áudio compensado. Entrava numa outra unidade amplificadora com drives, com pré, com isso. Eu acho que o aparelho saturava. A pessoa não ouvia a música. Entende? Então, o cliente falou, cara, se puder botar no original, beleza. Para você ter uma ideia, não tinha nem sensor de temperatura. Aqui, nesse caso, os sensores de temperatura ficam aqui embaixo, ok? De um lado, de um outro. Para monitorar, ok? O aquecimento das etapas, né? E hoje, o verdadeiro vintejeiro, ele não surra o amplificador. Ele não esgoela o amplificador. Então, qualquer amplificador hoje em dia, apesar da nossa fonte de sinal, que é o THD, é alto, na ordem de 0.25. O áudio do computador, gente, é 0.25. É um THD alto demais. Então, ah, mas Augusto, eu vou botar em 50% e 60%. Ele satura. Nada exclui ainda a fonte analógica. A fonte analógica é o deck, é o gravador de rolo, é o vinil. Mas, o que faz o caminho, a coisa acontecesse, por exemplo, eu não tenho nada contra a poliçom, né? Que faz hoje vinil. Tem pessoas que pagam até 180 reais no disco de vinil, ok? Obras aí do Nando Reis, né? Marisa Monte, o pessoal gravando em vinil. Nada contra. Tudo existe um trabalho. Hoje, para prensar um vinil, se tornou artesanal, ok? Artesanal. Mas, porém, todo o trabalho, todo o transporte, desde lá da mesa, compressores, gente, é tudo digital. Não é mais nada na forma analógica. Hoje, a música, ela é toda sampleada. Você faz o primeiro take, faz o segundo, faz o terceiro, remasteriza, bota efeito, bota mais um compressor aqui. Quando você finaliza, a música está tão comprimida, mas tão comprimida, que vai para o vinil e não adiantou de nada. Entende? Porque, a partir daí, a partir daí, a partir daí, as mixagens em estúdio já eram todas digitais. Então, são todas digitalizadas. Claro, o pessoal começou a utilizar Pro Tools, começou a utilizar Macintosh, né? Aqueles Power G4, os primeiros Apples para gravação em estúdio, começou a mixar em PCM. Entende? Então, você foi se perdendo. E o pessoal me chama para almoçar. Eu já estou indo, já estou subindo, tá? Falou. Beijo. Tchau. Continuando aqui, né? Então, já está encomendado, né? Os resistores. Queria que fosse com placa, né? E... Mas, foi retirado, houve essa adaptação brusca dentro do aparelho. Então, tem que colocar os resistores aqui, para isso casar, isso entra por trás do aparelho, né? Isso daqui é o dissipador principal. Prender, que estava solto esse dissipador, ok? Então, é isso. As pessoas têm que entender que, às vezes, as coisas demoram. Tem coisas fáceis, que simplesmente recapear, o aparelho está funcionando, ok? Eu faço recapeamento, não levo dois dias para recapear um aparelho, ok? Agora, tem aparelhos que vêm com defeito. Então, eu, às vezes, atrasa, ok? Às vezes, também acontece coisas assim, num percurso, durante um caminho. Pode acontecer alguma coisa, né? O cliente não tem culpa, né? Todos aí que me acompanham, eu tive um problema de saúde. Então, até mesmo, para recuperar, lá no papel, são três meses. Mas, para eu sentir que realmente estava legal, foram só depois de seis meses. E ainda a nova instalação do novo laboratório. Aí, atrasou tudo, né? Tudo, literalmente. Teve cliente que falou assim, ah, não vou esperar, não. Vou mandar para outra pessoa. Eu falei, sem nenhum problema, ok? Eu fico triste? Fico. Porque, até então, não era para demorar, ok? E as coisas estão começando a demorar. Porque, quem me acompanha aí no canal, eu posso até comentar. Que eu perdi, semana passada, um amigo, amigo mesmo, de convivência, tinha 28 anos. Conheci ele na década de 90, na época de rádio amador, na época de rádio PX. E recebi a notícia na terça-feira. E a última mensagem que eu tinha recebido ele, era na segunda-feira, às quatro, no WhatsApp. Aí, logo de manhã, de terça, recebi a notícia que ele tinha falecido. Então, vamos que vamos, né? Isso, o meu emocional foi para o espaço. Participava de um jogo, de um grupo de amigos, né? É, determinado MMO. Entende? E aí, eu discuti, né? Coisa boba, discuti. Eu falei, ah, vou dar um tempo nisso daí, eu estou perdendo muita cabeça, tá? E eu estou me dedicando a uma coisa que... Você realmente, olhando para o teu público, a coisa que não estava sendo dado valor, entende? Então, eu falei, ah, eu vou dar um tempo nisso, né? Vou sair, né? É, realmente, eu não compreendia o Lead Master, né? Não compreendia a forma dele te, me tratar, entende? Então, não, não é o orgulho, não. Não, acho que você tem que tratar todo mundo bem, né? Eu acho que também você tratar as pessoas severamente, mesmo que você não conhece, entende? É, fica difícil, entende? Entender o ser humano. Mas aí, está aqui, né? Eu vou continuar aqui, mexendo na fila. Pabllo, está aqui o teu aparelho, né? Estou aqui, vou ter que montar para a semana, assim, as peças chegando aqui, eu vou ter que montar isso e fazer o teste, ok? Aqui no laboratório não tem lâmpada série, obrigado aí, André Quintal, por ter postado um vídeo de 2014, né? Eu vou fazer, talvez até eu faço com 3 halógenas, começando com 4, 40, 60, ok? 100, porque eu posso, a primeira série eu posso trabalhar com 40, se eu ligo em paralelo, 60 já vira 100, ok? Se eu ligar, e é interessante, até isso é o teu circuito de outra pessoa, né? Ele fez o seguinte, ele colocou chaves, liga e desliga, numa caixinha 8x8, não é 10x10, são aquelas caixinhas de tomada de ar-condicionado com disjuntor, ok? Ele botou bocais e pequenos chaves, liga e desliga, igual o de cafeteira, ok? Então, quando ele liga uma, ele dá 40 em série, quando ele liga uma outra, desliga aquela de 40, liga uma outra, ele tem 60, ok? Se ele desliga de 60 e liga de 100, ele tem a carga de 100 watts, né? Agora, se você ligar essa chave simultânea, você vem somando potência, se você deixou a de 100 e liga com 60, você já tem 160. Se você liga de 40, você tem 200 watts. Eu achei super interessante a coisa, né? E quando eu for fazer esse trabalho aqui, né? Eu vou usar por série, porque, pô, eletrônica não tem meio termo, ou é ou não é, ok? Não tem um mais ou menos. Então, eu tenho que testar a carga, saber como tá entrando a carga, ok? Porque tá fechando curto, entende? Então, tem que ver isso tudo. E além do mais, eu tô retornando o tank fundamental de potência dele. Ok, pessoal? Mas é isso. Mais um vídeo aqui, feito aqui na AG Eletrônica Vintage. Do som vintage, é o profissional agradece a sua visualização. Então... Então... Obrigado.